Nossa, achei que tava gravando Olha gente Eu levei uma pancada muito forte Na cabeça Olha como é que eu tô Eu tô amarrado com as duas mãos Essa outra também tá amarrada Bom Tô com aquele negocinho de medir Ó Pressão Sei lá Aquele negócio ali ó Que mede Toda hora fica pitando Quando meu coração acelera Eu cheguei num ponto hoje Que eu achei que eu ia morrer Olha como é que eu tô Olha a situação Isso é porque eu bati a cabeça Eu bati a cabeça muito forte Dentro da ambulância Eu tô tendo dor de cabeça Já tem dois dias Então tô provocando Essas dores De cabeça Mas tô legal não Eu tô amarrado Ó Minha mão aqui que eu tô gravando Também tá amarrada Ó Eu tô todo amarrado Fralda Olha só que vergonha E as minhas mãos amarradas E meu peito amarrado Mas é isso aí Hoje eu achei que eu ia morrer Falei avisa minha família Porque eu tava tendo muita convulsão Por causa da dor de cabeça E por cima E por cima a dor de cabeça Persiste Tá Foi uma pancada muito forte Que eu levei na cabeça Aí tô aqui amarrado E com esse aparelhinho ali Ó Que médio Quando a pessoa Tá pra morrer Olha lá Não sei se tá dando de ver O aparelhinho É isso aí Olha só Olha o ponto que eu cheguei De tá usando fralda Passando só pra avisar Que eu não tô bem Tá